Olá, vamos rezar os salmos? Se você já gostou do tema deste vídeo, peço que se inscreva neste canal, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Hoje em especial estamos acompanhando São José, patrono da nossa Santa Madre Vídeo. Eu sou José Bahia e quero saber de você o que está achando desta jornada de rezar os 150 salmos da Bíblia. Venha comigo rezar? Deixe aqui nos comentários as suas opiniões, o que você está achando, quais são as suas sugestões. Aqui em cima no card eu vou deixar uma playlist com todos os salmos que já rezamos. Salmo 14 O Mundo Sem Deus O insensato pensa, Deus não existe. São corruptos, fazem coisas abomináveis. Não há quem faça o bem. Do céu Javé se inclina sobre os homens para ver se existe um sábio, alguém que procure a Deus. Todos se extraviarão, são todos corruptos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Não entendem nada? Todos os malvados que devoram o meu povo como se fosse pobre? Não invocam Javé. Tremerão de pavor porque Deus está com o estirpe do justo. Quereis confundir as esperanças do pobre, mas é Javé o seu refúgio. Venha de Sião a salvação de Israel. Quando Deus fizer voltar os exilados do seu povo, exultará Jacó e Israel se alegrarão. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Deixe, ative o sininho, assine as notificações para ser avisado toda vez que for lançado um novo vídeo. Torne-se membro desse canal para nos incentivar a continuar produzindo cada vez mais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Fica com Deus! Fica com Deus!